Se inscreve Agora para outro vídeo Comecei o outro vídeo aqui O bagulho aqui ta meio doido O celular ta meio bugado Vou estar travando demais Vamos parar um para começar um Vai se dividir hein Vamos pegar esse Bundo da moa Bundo da mocha Vamos pegando a palma da banana Vamos pegar isso Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar cara, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, família desse bloco, inscrição tudo, não é loucura isso, opa, 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 tem aqui cima tem nego, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tchau, tchau. Tem nego, bora aqui, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Nem sei onde o Zero foi parar, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, E aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 E aí Vamos conversar E aí Não, obrigada, deixa eu falar. Marcelo é dedo, eu sabia, no Marcelo é dois. O Marcelo é louco, né? É louco, família, mas até agora não acha ninguém que vamos nos matar. Tectect, não se inscreve, deixa o like, e sim, bora, família, bora que bora. Como que ele se é drop? Pensa, drop, família. Vai pegar ele pra mim, deixa eu pôr aqui pra mim. Um pouquinho aí, um pouquinho pra mim. Um pouquinho pra mim. Deixa eu pôr aqui pra mim. Deixa eu pôr aqui pra mim. A bexiga. Então, não dá um lift. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. só um chic Bitches me rating. Deixa eu pôr aqui pra mim. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá, lá, lá Oh, meu Deus do céu Venha butoando, senhor